Teacher Karine Geponto de Almeida Procopo World Book Day Público UOL Segmento Ensino Fundamental Anos Iniciais Objetivos Ajudar as crianças a terem interesse por livros impressos e pela leitura Ensinar vocabulário relacionado ao tema Mostrar fatos interessantes e histórias maravilhosas que os livros podem oferecer Materiais Folha de atividades Se você tiver impressora e tesoura sem conta Observação Caso não seja possível imprimir as atividades, que tal desenhá-las no seu caderno de inglês? Informações Quando? 23 de abril Celebração Trata-se de um dia para celebrar o papel dos livros na história da humanidade como uma forma de comunicação e arte. A data foi escolhida por ser o dia em que faleceram três importantes autores William Shakespeare, que também nasceu nesse dia Miguel de Cervantes e Vladimir Nabokov Procedimentos 1. Peça à criança que separe diferentes livros que tem em casa e os observe Oriente-a a observar suas características físicas e o que todos eles têm em comum 2. Entregue a folha de atividades a ela e peça que faça atividade Se você não tiver uma impressora, desenhe as imagens e coloque as descrições equivalentes abaixo de cada imagem no seu caderno de inglês Não se preocupe se não ficar muito certinho Acredite, seu desenho está fantástico 3. Depois, converse com a criança sobre os tipos de livros favoritos dela Quando ela gosta de ler e onde prefere fazer 4. Ao final, peça a ela que escolha o marca-página de que mais gostou ou os marca-páginas Recorte-os e utilize-os em leituras futuras Isso se você tiver uma impressora em casa Se não tiver impressora em casa, que tal desenhar os marca-páginas, colorir, etc? Use as suas habilidades artísticas Good work! Bom trabalho! Obrigada!